Arroz Tô ligando pra saber como você está Não te vejo em meu prato Resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Arroz Na banana não escuto a sua voz O seu preço aumentou Distância entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Do feijão eu não sei E a linguiça também quer subir Da inflação eu lembrei O desespero tá batendo em mim Oh Ah O meu carnê Tá pra vencer Oh Ah Mês que vem eu nem quero ver Tô morrendo de saudade De comer